Tu vai cantar essa corrida? Depois desse lindo seresta maravilhoso, inclusive vou deixar o nome dessa música e do cantor aqui embaixo na descrição pra vocês. Vamos lá para o vídeo. Olá, galerinha do meu canal! Tudo bom com vocês? Eu estou ótima! Obrigada! Gente, no vídeo de hoje vamos falar de algo que eu amo de verdade. Muita gente me pediu, principalmente lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, a Andressa quem? Pra eu falar um pouquinho sobre os meus cuidados com a pele, como é a minha pele, como eu cuido da minha pele, por que minha pele ultimamente está muito bonita, radiante, pleníssima, apesar de eu ter uma pele extremamente oleosa. Sim, meus amores, minha pele é extremamente oleosa e acneica. Ou seja, ela tende a ser acneica se eu não tenho os cuidados básicos com ela, e eu digo que isso é cuidado básico, porque é tanta coisa pra se fazer que ainda é básico. Mas, obviamente, pra você consumir o resto deste conteúdo, você tem que se inscrever nesse canal... Nesse canal... Ai, eu já não tô conseguindo nem falar. Se inscreve nesse canal, misericórdia! Ai, pra gritar eu tenho voz. Porque se você não se inscrever no canal, vai acontecer várias coisas chatas com você. O seu ônibus vai quebrar, vai chegar atrasado no seu trabalho, vai entrar um talo no seu dedo, você vai bater o dedinho do pé no hack. É isso que vai acontecer se você não se inscreve nesse canal, tá? Pois é, se inscreve no canal, amores. Ativa o sininho aí, já compartilha esse vídeo. E vamos lá. Pele oleosa. Quais são os cuidados para uma pele oleosa? Sim, meus amores, toda pele, de todo jeito, ela precisa de um cuidado. E, basicamente, você tem que saber identificar como é o seu tipo de pele. Eu, por exemplo, tenho uma pele extremamente oleosa e ela tende a ser acneica. Ou seja, se eu não trato a oleosidade da minha pele, consequentemente, vai aparecer uma porra de um grudunhão aqui que vocês não têm noção. Daí, eu fui a um especialista, né, da área dermatologista. E eu vou ser bem sincera com vocês que eu achei isso uma palhaçada. Uma bela ação de queto, porque ela me receitou tanta coisa pra passar no rosto. E coisas caríssimas, entendeu? E, assim, caras ao extremo. A gente não tá falando de produtinho que a gente compra na farmácia e tá tudo certo, não. Quem me dera produtos de valores absurdos. E aí, obviamente, eu tive que ir lá atrás e comprar o diacho dos produtos, né? Porque a gente vai no especialista, ele receita os três. Pra gente, a gente tem que ir lá comprar. Só que aí, eu comecei a perceber que não dá pra ser trouxa o tempo todo. Então, eu comecei a usar outros produtos que, sendo bem sincera, não é uma média de preço, assim. Oh, meu Deus, é extremamente caro. Mas se você juntar uns trocados aí, você vai conseguir, sim, adquirir esses produtos. Então, vamos lá. Eu, particularmente, eu sempre ponho na minha cabeça três tipos de coisa. A pele, ela precisa de proteção, hidratação e cuidados. Cuidados com a pele, que é o tópico que eu vou aprofundar mais. Eu vou ramificar as coisas. Olha como eu tô falando, chique. Dentro de um tópico, tem várias ramificações. Dentro dos cuidados com a pele, você tem que lavar, tonificar e hidratar o seu rosto. Uma vez na semana, duas vezes, vocês têm que esfoliar a pele e usar uma máscara pra dar um up, né, na sua pele. Mas, por exemplo, todos os dias, acordar e ir dormir, você tem que lavar, tonificar e hidratar a sua pele. Então, pros meus cuidados diários, eu optei por ir atrás de produtos e de linhas que tratam a oleosidade da pele e também tratam a acne. Minha pele, consequentemente, ficando mais seca, controlando a oleosidade, eu não vou ter acne. E se eu tiver acne, eu vou usar produtos pra evitar mais a acne e evitar também manchas. Então, ultimamente, eu andei usando a linha anti-blemish da Clinique. Ela vem com, basicamente, os três passos que eu citei para o cuidado básico, que é o lavar, tonificar e hidratar. Ela vem com sabonete facial, que na verdade é uma espuma facial que você usa pra lavar o rosto. E eu também optei por lavar o meu rosto com uma esponja... como é que é? Esponja sônica. Ultra sônica, uma coisa assim. Uma esponja ultra sônica. Que é a diabo da famosa fóreo, hein, que tá cheia de polêmica, porcaria. Que eu achava que era produto caro pra gente ver esse daí. Não é, não. Mas, se você não tiver a fóreo em casa, tiver, sei lá, a fóreve, ou a esponjinha que é manual, enfim, os sabores. Usa o que você achar mais legal, se for a da vó. A fóreo é de lavar a louça, usa o lado verde. Não, você não precisa apelar desse jeito, misericórdia. Não importa como você vai lavar o rosto. O importante é que o rosto esteja lavado. Mas eu optei por usar a fóreo. Eu uso a fóreo juntamente com esse sabonete da linha da Clinique. Ela é uma linha que trata peles oleosas e também peles com acne. E eu gosto bastante porque ele lava super bem. E a fóreo também. Ou a fóreve, ou a da boa, que você tiver aí em casa, beleza então? Pode ser, então. Após lavar o rosto, eu costumo de uma a duas vezes na semana esfoliar a pele. Porque esfoliar a pele é muito importante. Na lavagem você vai eliminando algumas células mortas na sua pele. Mas na esfoliação, além de tirar realmente as células mortas, vai ajudar a sua pele a fazer uma renovação celular. Então a sua pele vai ficar mais bonita, vai dar mais risco. Mas que ele seja usado uma ou duas vezes na semana. Meninas, não vão abusar. Senão depois vocês me aparecem com a cara vela toda sensível e vermelha. E não sabem porquê. E aí, também uma vez na semana, após fazer a esfoliação na pele, eu costumo usar uma máscara facial. A máscara facial, às vezes, dá muitos nutrientes, muitas coisas bacanas que a sua pele precisa. Mas isso tem que ser feito de uma a duas vezes na semana. Ultimamente eu tô usando uma máscara da linha da Quintal, a Anti Acre. Gente, é muito maravilhosa. Põe no rosto, deixa eu agir por uns 20 minutos e depois eu lixar. O terceiro passo dos cuidados de lavagem é a tonificação. Tonificar a pele. Eu uso o tônico também da linha Anti Blemish da Clinique, que ele é muito maravilhoso. Porque quando você lava o rosto, a lavagem também não vai tirar 100% dos resíduos. Então o tônico, ele vai fechar os fóruns e também tirar o resto dos resíduos que a lavagem também não tirou. Eu gosto muito desse tônico. Ele arde um pouquinhozinho assim e eu amo coisas que ardem. Porque coisas que ardem, pinique, queimam a pele, pra mim tá fazendo efeito. Taca pimenta. E aí vamos entrar pra parte de hidratação da pele. Após o tônico, eu venho com o meu hidratante também da linha Anti Blemish da Clinique. E a linha Anti Acne da Quintal, ela vem com a máscara e com o hidratante. Lá a mulher, ela disse que o hidratante potencializa o efeito da máscara. Então quando eu faço a máscara facial, eu uso o hidratante da Quintal. Ou seja, tudo que eu uso pra minha pele é voltado pra uma pele oleosa e pra uma pele acneica. Mas vamos para um ponto muito importante, meninas. Nem sempre uma pele oleosa é uma pele que, oh meu Deus, tem que estar o tempo todo seca e taca pó e taca coisa e faz isso. Gente, não. A pele oleosa, ela é oleosa porque ela sente a necessidade de hidratação. Então se você não hidrata a sua pele, ela vai sim criar a oleosidade meio que pra hidratar o que ela acha que não tá sendo hidratado. Então se você tem um cuidado assim, ai Andressa, por exemplo, antes do meu hidratante eu gosto de passar um serum. Passa um serum. Como eu uso? Eu uso um serum da linha Capture Youth, da Dior, que é um serum matificante também, trata linhas. Eu venho com um serum antes do hidratante e venho fazendo essa massagem. Ele além de ser um serum que vai matificar a minha pele, ele é um serum que também vai tratar as minhas linhas. Então ele junto útil é o agradável. Eu uso também um ácido. Eu uso esse ácido todos os dias, à noite, antes de dormir. O que eu uso, meninas, é o azelã. O azelã, ele é um ácido glicóico. Ácido azelaico. Ácido azelaico, mas ele é um ácido glicóico. Porque os ácidos glicóicos, eles tratam acne, tá? O azelã, ele é muito bom, porque realmente ele dá um blan na pele, ele dá aquele efeito de poros bem fechadinho. E ele trata a acne. Eu acho que vou fazer um vídeo só sobre o azelã, porque é um produto muito interessante e é super custo-benefício. Porque ele custa em torno de uns 50, 55 reais. Mas arde sim, pinica assim no início. Tanto que eu faço esses movimentos porque ele começa a pinicar assim, ó. Mas passa, tá? Depois você vem com o seu hidratante, vai dormir pleníssima. No dia seguinte faz os seus cuidados com a pele e pá, que protetor solar. Eu particularmente uso o protetor solar da La Roche. Que ele também é um protetor anti-oleosidade. Então ele já é um protetor solar pra peles oleosas. E também ele é um protetor solar com cor. Então às vezes eu uso só um protetor solar. Passo meu batonzinho, passo minha máscara de cílios e já saio linda. Porque a proteção solar dele é muito boa. E também a cobertura. E eu gosto bastante dele. A pele fica bem sequinha. Mas tem outros vários protetores solares. Que eu posso indicar pra vocês que eu particularmente uso. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais sobre isso. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou fazer um vídeo pra vocês, se vocês me pedirem. Então é isso, pleníssimas. Se vocês gostaram desse vídeo. Se quiserem que eu me aprofunde mais. Que eu trague mais assuntos sobre pele. Ai, Andressa, eu tô uma pele seca. Também entendo de pele seca. E posso te indicar produtos pra pele seca, mista. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva, tá? Compartilhe com as suas amigas. Me sigam nas redes sociais. E principalmente me seguem lá no Instagram. Um beijo pra vocês, meus amores. E até a próxima. Tchau. Vou começar a gravar, porque eu tenho que gravar isso. Para, demônio. Ela não consegue levantar. Para, demônio. Diabo, para. Pronto, senta aí direito. E aí eu vou vir com a máscara. Essa máscara. Não fica falando enquanto você tá mostrando o produto. Porque a parte que não vai ser falada é que você não vai ficar... Você tá toda torta. É porque sua cama é torta. Cara, hoje você tá demais. Eu já estou por aqui com você. Não bagunça minha cabeça, não. Deixa eu focar agora na sua cara feia. Você tá tirando onda com a minha cara e me tirando do sério. Foi isso que você fez hoje. Gente, mas que desgraça que tá esse condomínio hoje. É, o relógio é assim. Tá disléxica? Relé... Não, não vou rir não. Não quero rir. Ai, tira a porra da máscara. Isso foi isso, né? Mas essa desgraça desse motoqueiro... Olha lá, olha. Olha, eu tenho um recado pra você. Eu tenho um recado pra você que tem moto. Se você muda o escapamento da sua moto pra fazer charme, pra fazer essa zoeira, essa desgraça que... O desejo que tu cai, de cara não asfalto pra você aprender. Que a vida capote você. Demônio. Olha o riso satã com o outro aqui atrás. Eu não vou mais gravar com você, tá? A partir de hoje. Eu vou trazer a câmera pra cá. Eu vou fazer tudo sozinha. Eu vou trazer tudo sozinha.